Quero ver os cantores de novo, na sua história que eu cantei! Começou! Chora, 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 garotinha, esse choro é muito chorado. Eu tô querendo, tá querendo, tá garotinha, mas eu tenho que contar e cantar. Eu não sou o cachorro lá, mas eu lembro que eu sou o fome de ar. Eu não sou o cachorro lá, chora, chora, garotinha, esse choro é muito chorado. Eu tô querendo, tá garotinha, mas eu tenho que contar. Ai, 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 vai to que eu imagine, tá garotinha, mas eu tenho que contar. Oh 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 oh.